E aí galera, sejam bem-vindos aí ao meu canal, vou compartilhar com vocês mais uma skin trazidas aqui do jogo Cyberpunk 2077, agora o personagem Johnny Silverhand. Aqui é uma segunda versão que eu estou trazendo, a segunda skin deste modelo dele, do Johnny, e é compatível com o NBCL DirectX 2.0, e nesta versão aqui ele está sem os óculos, talvez o autor ainda esteja fazendo um modelo com óculos, aí nos próximos vídeos talvez eu traga aí. Então já se inscreva no canal aí, se você não for inscrito, ative o sininho para receber as próximas notificações e deixa o like no vídeo aí para o YouTube ver que esse conteúdo lhe interessa. E esse modelo aqui em HD está muito bem trabalhado, aqui a roupa dele, o braço, a modelagem do braço biônico, olha o nível de detalhes do braço biônico dele. Olha só, olha o nível de detalhes desse braço biônico, como ficou perfeito, o colete também está com uma texturização incrível também, está muito perfeito para o nível do GTA San Andreas. Faltou só o óculos mesmo, mas aqui a gente já temos uma versão sem óculos, para quem quiser já tem aqui. Bacana, perfeito, a calça dele também está com uma textura muito boa e deixa eu ver aqui a bota dele também, também está muito boa. A mãozinha dele biônica que eu gostei, a textura do braço biônico, ficou bacana. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o autor, olha o rosto dele, deixa eu mostrar o rosto de perto. Eu prefiro com o óculos, aquele modelo aviador vermelho, mas tem uma texturização boa também, na barba, tirando o cílios, que eu acho que é incompatível com o NB Series aqui. Deixa eu desativar, é o cílios é assim mesmo, está vendo? Com o NB Series desativado e com o NB Series ativado. Então ele é assim mesmo, por enquanto, é a primeira versão. O autor é o senhor Andreas, 5.555. Então vocês veem que a modelagem dele é boa. Ele segura aqui as armas, consegue segurar de boas armas. E dá para você utilizar aí no seu GTA San Andreas através do Skin Select, tá? Vocês colocam lá no Skin Select e selecionam aí o modelo, o autor, né? Beleza então, galera, link na descrição do vídeo. E aí, sei, tá? Fui!